MÚSICA 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 Aandan�iona que dá o mundo a pensar MÚSICA 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 Combina comigo estar aqui, combina comigo o meu lugar, combina comigo poder confiar. Filha amada, digo a ti, combina comigo estar aqui, combina comigo o meu lugar, combina comigo poder confiar. Saudade no ar, peito de fogo, exposto ao mar, no vento arbusto, lançando pedra por pedra, uma visão adorar, horizontes abertos para nos alcançar, marco de coragem, espera-se a quem, por favor. Filha amada, digo a ti, combina comigo estar aqui, combina comigo o meu lugar, combina comigo poder confiar. Filha amada, digo a ti, combina comigo estar aqui, combina comigo o meu lugar, combina comigo poder confiar. Vejo-te sempre Novas ideias a criar Sempre um sorriso sem explosão A vontade seria E depois de só Criar o braço mesmo faz ficar Filha amada, vivo a ti Combina comigo estar aqui Combina comigo o meu lugar Combina comigo o meu lugar Filha amada, vivo a ti Combina comigo estar aqui Combina comigo o meu lugar Combina comigo poder confiar Ah, na criola Que dá o mundo a pensar Filha amada, vivo a ti Combina comigo estar aqui Combina comigo o meu lugar Combina comigo poder confiar Filha amada, vivo a ti Combina comigo estar aqui Combina comigo o meu lugar Combina comigo poder confiar Legenda por Sônia Ruberti